O que aconteceu com o Flamengo ontem? Pô cara, nem eu sei que aconteceu, entendeu? Sei que o Gabigol jogou ruim pra caramba, o elenco não estava maneiro. E graças a Deus que o Abel não botou, tá ligado, esse elenco aí pra jogar na final. Porque se jogassem eles na final, nós não teríamos ganhado esse título. Agora, por que que o Arrascaeta ficou no banco? Aí Abel, agora eu te pergunto. Por que que o Arrascaeta ficou no banco, se era pra ele jogar? Então você inverteu, né? Deu folga pra galera que jogou na final e botou, tá ligado, essa galera toda no banco. E agora botou a galera do elenco ruim, tá de brincadeira, né? Pô, essa é a libertadora, Isabel. Responsabilidade, hein? Expulso com o jogo ainda empatado em 0x0, Gabigol não foi perdoado. Eu acho que o Flamengo perdeu ontem por causa da expulsão do Gabigol. Ele foi muito burro de ir pra zaga, em vez de ficar no ataque e fazer o papel dele, que ele não fez. E aqui tem opinião de rival também. Qual o seu nome? Yuri. Yuri, qual é o seu time? Eu sou Vasco. E o que que aconteceu com o maior rival do Vasco ontem no Maracanã? Aconteceu o que acontece sempre, né? O Flamengo, ele é diferente do salário mínimo. O salário mínimo a gente ganha, ganha, ganha e não consegue comprar nada. O Flamengo compra, compra, compra e não ganha nada, né? O Yuri fez o papel de rival, mas apesar da zoação, o Flamengo segue muito vivo na Libertadores. E a torcida também segue sonhando. Dá pra classificar ainda? Dá, dá, dá. Mergão, mergão. Se a galera correr juntinho, tem aquele trozamento entre Gabigol e o Bruno Henrique, nós vamos ganhar, tá ligado? Se a Libertadores é a nossa. Brincadeiras e reclamações à parte, uma coisa é certa. Se o povo falou, tá falado. É, a galera tá aí. É. Fala aí. Se o povo falou, tá falado. Ainda mais o torcedor que não é bobo, né, Dilson? Tudo que nós falamos aqui, os torcedores viram, né? O Gabigol errou de ter sido expulso, o Abel também, nós falamos aqui a questão da troca, né? Da substituição e o torcedor não é bobo. O torcedor o Bruno Negro viu que realmente aconteceram algumas situações que não conseguiram e não deixaram o Flamengo conseguir o meu resultado. Enquanto o torcedor do Vasco falou que o Flamengo compra, compra, compra e não ganha nada, o Vasco não compra, não compra, não compra e também não ganha nada. Ganhou, senão o Vasco ganha. Então tá empatado. O Vasco ganha. É, até ganha. O Vasco ganha. É, ganha. Mas eu acho legal, até certo ponto, eu acho legal essa coisa do torcedor, né? Porque, na realidade, quem é vascaíno é vascaíno, quem é flamenguinho é flamenguinho. Não vai torcer nunca um pelo outro. Então, a zoação assim, numa boa, é que é legal. Saudável, né? Saudável. Saudável e saudável, né? É, isso aí. Boa.